Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou a Anny e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse lacinho super fofo, tá? É o laço docinho. Aqui no YouTube já tem vários vídeos de várias artesãs fazendo esse lacinho, mas eu resolvi trazer pra vocês a maneira que eu faço. Ó, ele fica bem bonitinho. Dá pra você tá utilizando sobrinhas de fita, pra você tá colocando aqui no meio dele, você pode tá utilizando sobrinhas de fita que você tem aí na sua casa, tá? Então, o nosso vídeo de hoje é esse, o laço docinho. Ele fica medindo mais ou menos, ó, nove centímetros, tá? Esse laço eu fiz ele com um acabamento de base, eu fiz um laço de base embaixo dele. Já vi vários vídeos apenas com o lacinho de cima, mas nesse eu mostro pra vocês como tá fazendo esse lacinho aqui de base, que ele fica até com uma estrutura maior, se você quiser um lacinho maior, tá? Ele fica assim, ó, bem, bem bonitinho, tá? Então, eu fiz esse aqui, ó, na temática da Minnie, já que eu tinha essa fita aqui, e esse aqui eu fiz chuva de amor, tá? Então, vou passar aqui pra vocês a quantidade de fitas que a gente vai tá utilizando. Mas antes, eu queria pedir pra que se você ainda não é inscrito aqui no canal Artes da Anne, pra você aproveitar e já se inscrever, ativar o sininho das notificações, pra você ficar por dentro dos nossos vídeos, tá? Que aqui sempre tem videoaula tanto de laço, como de crochê. Eu vou também tá deixando aí abaixo o link das minhas redes sociais. Eu tenho um grupo no WhatsApp, tá? Onde as meninas postam trabalho, link de vídeo, tá? É um grupo bem bacana, e se você quiser conferir, vale muito a pena. Vou tá deixando aí também abaixo o link das meninas que são parceiras aqui do canal. E elas tão contando com a ajuda de vocês, pra vocês irem lá no canal delas, dar uma conhecida. Que tem muito vídeo bacana lá no canal delas. Então, vou tá deixando aí abaixo a descrição do canal aí, das amigas parceiras do canal. Vou tá deixando também as medidas das fitas também aí no link, tá? Aí abaixo. Ó, então a gente vai fazer assim. A gente vai pegar primeiro os dois pedacinhos de... Vai ser, ó, dois pedaços de 21 centímetros, pra tá fazendo o laço de base, tá? Mais dois pedacinhos de 7 centímetros, pra tá fazendo o meinho aqui do laço. Por isso que eu falo pra vocês, que vocês podem tá aproveitando sobrinhas de fita. E mais dois pedaços de 24 centímetros, pra tá fazendo a parte de cima do laço. E basicamente os 10 centímetros de fita, número 2, pra tá fazendo o acabamento. Se você não tiver a número 2, você corta um pedacinho de 10 centímetros da número 9, que dá certo também. Então aqui eu já selei as pontinhas, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui a cola de silicone ou a pergamio. Eu gosto muito de trabalhar com essa cola aqui, ó, da marca Lully, que é uma... Eu gosto muito dessa cola. Mas você pode tá usando a cola da sua preferência e a que você tiver em casa. Eu só não recomendo vocês passarem cola quente, porque vai ficar muito grosseiro o lacinho, tá? Na hora de alinhavar ele vai ficar muito grosseiro. A minha cola tá acabando aqui, então ela tá demorando pra sair. Mas aproveita aí, gente, já vai deixando um like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. E ativa o sininho aí das notificações, pra você não perder nenhum vídeo. Ó, vou passar aqui a cola bem na beiradinha. Não precisa ser muito, pode passar pouquinho. Que é só pra juntar aqui, ó, essa partezinha, tá? Então, vou passar aqui. Aí, enquanto ela seca, a gente vai montando o lacinho de cima. Ó, fica assim. Desse jeitinho. Tá? Então, eu vou reservar aqui, deixar secando. Enquanto isso, a gente vai montar aqui o laço de cima. A gente vai dobrar aqui ao meio. Pegar os dois pedaços de 24 centímetros. Vamos marcar o meio. Tá? Ó. Peguei aqui, marquei. Ó. Peguei aqui os dois pedacinhos de 7 centímetros, eu não vou marcar o meio deles, pra ele não ficar vincado, porque senão vai aparecer no laço. Eu vou só fazer assim, ó, dessa maneira. Vou pegar essa pontinha de cima e vou só pra dar uma marcadinha pra mim saber, tá? Do mesmo jeito que eu faço no outro. Se você não quiser fazer assim, você pode pegar o alfinete e já ir marcando aqui. Que é só um pouquinho, que é só pra ver mesmo. Vou pegar aqui os meus alfinetes. Aí eu vou vir bem aqui, ó, o meinho. Com o meinho. Vou colocar aqui bem em cima. Esse aqui eu tô fazendo com o tema de sereia, porque ainda tá bem alto o tema de sereia. Mas você pode tá fazendo só de uma cor só também, fica legal. Ou misturando as cores, ó. Mesma coisa eu faço com ele. Pego o meio, vou marcar aqui, ó. Tá? Então ficou assim, ó. Os dois alfinetes pra cima, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Você vai fazer a mesma coisa nas duas fitas, tá? Você vai pegar essa parte aqui, ó. Vai dobrar ela aqui, ó. Dobra assim. E ele tem que ficar bem rentinho aqui, ó. Com a fita estampada. Dobrei uma vez? Dobro mais uma vez. Ó. Aí vai ficar a pontinha assim. Essa pontinha você joga pra trás. Joga a pontinha pra trás, ó. E encaixa aqui. Tá? Então você pode colocar o bico de pato pra prender. Do mesmo jeito que você vai fazer aqui. Ó. Pega aqui. Dobra pra baixo. Vou fazer assim que fica melhor. Dobra pra baixo. Dobra mais uma vez. Aí vai ficar assim, ó. Ó. Dobra uma. E dobra mais uma vez. Dobrou? Pegou essa pontinha aqui, ó. Joga pra trás. Aí você vai só encaixar aqui. Atrás. Encaixa todas as pontinhas, tá? Deixa eu só prender aqui com o bico de pato pra facilitar. Pra não soltar. Aí ele fica assim, ó. Tipo um envelope. A mesma maneira você vai fazer com o outro. Tá? Ó. Dobrou. Dobrou pra cá. Dobrou mais uma vez. Pega a pontinha e gira pra trás. Vou colocar aqui um alfinete que eu tô sem prendedor aqui. Ó. Então vai ser assim. Você vai fazer dessa maneira. Do outro lado, mesmo jeito. Ó. Dobrou aqui. Dobra mais uma vez. E joga pra trás. Ó. Jogou pra trás. Prende aqui tudo e vai ficar assim. As duas... As duas... Coisinhas vão ficar iguais. Aí agora a gente vai só alinhavar. Tá? Você olha que está tudo certinho. Aí você vem alinhavando. Pra alinhavar... Tem um segredinho. Você tem que começar aqui, ó. Pegando dessa pontinha aqui. Tá? Você tem que começar alinhavando pegando sempre nessas pontinhas. Tanto aqui... Como... Como lá no final. Tá? Porque senão... Você não vai conseguir pegar todas as pontinhas. E ela vai soltar. E não vai ficar legal. Então, aqui, ó. Nessa pontinha daqui. Você tem que subir a agulha pegando ela. Tá? Ó. Puxa aqui tudo. Franze. Eu gosto... De fazer assim. Franzir. Eu costuro aqui. Tá? E depois eu... Eu colo as duas partes com cola quente. Mas se você se sentir mais confiante. Em fazer... É... Costurando as duas. Fica a seu critério. Você tem que fazer da maneira que você acha que vai dar mais certo. Tá? Pro vídeo não ficar tão longo. Eu vou alinhavar aqui a outra parte. Aí, eu volto com vocês. Voltei aqui, meninas. E ficou assim, ó. As duas pontinhas, ó. Tá? Se você quiser só juntar assim, ó. E já fazer um lacinho, já pode. Aí, você pode colocar tanto no bico de pato, como na faixinha de cedo. Porque tem aquelas mamães que sempre preferem lacinhos pequenininhos, né? Então, dá super certo. Ó. Então, eu já... Agora, eu vou fazer aqui o laço de base, tá? Vou pegar aqui. Vou dobrar ao meio. Esse laço é aquele laço bem básico mesmo, que todas nós fazemos. Ó. Sobreponho aqui uma pontinha sobre a outra. Mais ou menos meio centímetro. E o único cuidado que eu vou ter aqui é de alinhavar pegando as pontinhas, todas as pontinhas. Ó. Pronto. Aí, eu vou só franzir aqui ele. Se você não quiser fazer um laço de base, não precisa. Se você quiser trabalhar só com ele, mesmo assim, pequenininho, também fica legal, tá? É porque eu quero que ele fique com uma estrutura maior. Aí, esse lacinho, você pode tanto colocar ele no bico de pato, na xuxinha, também na meia de seda, tá? Se você quiser fazer só essa partezinha de cima dele e fazer parzinhos de laço, também dá super certo. Eita, caiu ali minha linha. Olha, então agora a gente vai começar aqui a montagem. Tá? Eu vou pegar aqui minha cola quente. Eu vou passar aqui, ó. E não quer sair. Eu vou pegar aqui minha cola quente. Vou passar aqui. Ó. Vou vir aqui com a outra parte e eu vou colar as duas. Que nem eu falei pra vocês. Se vocês quiserem costurar as duas partes, na hora que tiver alinhavando, também fica à vontade. Mas é porque eu gosto de fazer assim. Aí, você espera secar um pouquinho, tá? Dá um tempinho aí pra secar. Aí, você vê aqui qual lado que você vai usar. Eu vou usar esse aqui. Ó. Você já vem aqui com a cola. E passa, que é pra sobrepor aqui o outro laço. Ó. Então, você centraliza ele aqui. Centralizou. Espera secar. Depois a gente vai arrumar ele. Gente, achei essa fita muito linda. Ela é da Color Sinibu. A cor dela é essa aqui, ó. 288. Não. 2888. A cor dela. Ela é bem bonita. Ela super deu certo pra gente estar trabalhando com esse tema de sereia. Ela é bem legal. Ó. Então, ele ficou assim, tá? Agora, a gente vai colocar o bico de pato. Pra gente fazer aqui o acabamento. Espera secar um pouquinho. Um pouquinho. E aí, a gente vai fazer o acabamento. Eu vou pegar aqui a minha fitinha número 2. Como eu falei, se você não tiver a número 2, você pode estar pegando um pedacinho da número 9. Pra poder fazer o miolo, tá? Vou colar aqui. Eu vou dar duas voltas. Então, já tô terminando aqui o acabamento, ó. Aí, agora... Eu vou estar colocando um aplique, tá? Aí, você pode estar colocando manta de estraça. O que você quiser colocar, tá? Eu vou estar... Como eu tô fazendo com o tema de sereia. Eu vou estar colocando aqui um aplique. Eu vou estar colocando esse lilázinho aqui pra diferenciar. Assim, ó. Da caldinha de sereia. E eu vou colocar aqui com essa partezinha dele pra... Caldinha assim pra baixo. Pra colar os apliques, eu uso essa cola aqui. Até que bons, tá? Tanto pra colar aplique emborrachado, como de plástico. Aí, eu sempre gosto de colocar ela aqui na fita, ó. Eu olho. Primeiro eu olho. Pra ver aqui, ó. Mais ou menos. Como que vai ficar o aplique. Ó. Esse aqui pingou um pouquinho. Mas não era pra ter pingado. Eu olho como que vai ficar o aplique. E passo direto na fita. Porque ela adere super rápido. Tá? Esse aqui escorreu um pouquinho. Mas aí, você tem que aplicar. E... Já tentar limpar logo. Senão, vai ficar manchado. Ó. Sempre eu coloco na fita. Porque fica melhor pra aderir o aplique, tá? E agora, é só você ir dando uma ajeitadinha aqui no laço. Fica assim. Bem bacaninha. Então, a nossa videoaula de hoje era essa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Se gostou, aproveita aí. Já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Pra você não perder nenhum vídeo. E fique sempre ligadinho aqui no canal Artes da Anne. Que sempre tem muita novidade pra vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.